Olá amigos do canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês gostam bastante, que eu vou fazer um desenho usando técnica mista. Eu vou usar aqui minhas canetinhas, que vocês também pedem bastante, ah, eu quero ver desenhos usando essas canetinhas, então eu vou usar as canetinhas bicolores da Faber-Castell. Esse conjuntinho aqui é o de 12 cores, 12 canetinhas que tem 24 cores. Vou usar a minha caneta Sharp, vou usar também as minhas poscas, que eu sempre uso, e pretendo usar meus lápis de cor da Super Soft aqui da Faber-Castell também, para colorir junto com as canetinhas, para dar um efeito legal. E aí, conforme for acrescentando, eu vou mostrando para vocês. Então, vocês sempre têm pedido desenhos simples, então eu tentei pegar um desenho simples, mas eu ampliei esse desenho, então eu vou tentar colocar um pouco de detalhamento, mas é um desenho que vocês vão ver, são poucas cores, ele é bem fácil de fazer. Aqui eu já esbocei, eu vou fazer uma joelhinha, só que eu dei uma ampliada nela, então ela está bem grandinha aqui, porque a joelhinha é bem pequenininha. Eu estou usando um papel liso, um papel opaline de 180 gramas, e eu cortei ele no tamanho A6, para ficar um vídeo mais dinâmico, mais rápido para vocês. A primeira coisa que eu fiz foi esboçar o desenho aqui no papel, com a minha lapiseira, e agora eu vou usar minha limpa-tipos para tirar o excesso de grafite aqui da folha, para a hora que eu pintar não ficar esse grafite marcando muito o meu desenho. Então, eu estou tirando bem sutilmente com o limpa-tipos, que ele não estraga a folha. A câmera, ela pode até tirar todo o desenho, mas aqui, ó, está vendo? Dá para ver bem de perto que a linha continua. Se vocês quiserem saber mais sobre a limpa-tipos, tem vídeo aí no canal explicando sobre ela, então entra aí nos vídeos anteriores que vocês vão ver. Aqui tem um papelzinho aqui do meu lado, eu sempre falo para vocês, se vocês já fizeram o pen-tipo, vocês também podem ter aquela tabelinha onde deixa as cores, mas eu sempre deixo aqui do lado para testar a cor. Então, eu vou usar o vermelho, porque aqui ele tem dois tons de vermelho, mas se vocês forem aproximar aqui, vocês vão ver que é tipo um vinho, não é um vermelho. Então, eu vou usar esse aqui, que é um vermelho bem sangue mesmo, um vermelho bem vivo. Eu vou cobrir toda essa parte, porque a parte das manchinhas, a parte que eu vou deixar mais em branco, eu vou fazer o efeito com a posca e com o lápis de cor. Gente, eu poderia fazer de várias formas. Eu poderia, porque aqui é a parte preta da cabeça da Joaninha, então eu poderia fazer, deixar a parte da luz onde eu quero deixar em branco e depois ir escurecendo com o lápis de cor. Eu poderia aplicar uma base cinza e depois escurecer com o lápis de cor preto, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem eu fiz aqui, eu vou fazer toda a carapaça em preto e depois eu vou clarear com a posca e com o lápis de cor branco. Então, eu vou cobrir inteirinho de preto para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Essa canetinha, ela é legal porque ela tem essa ponta aqui, então se você usar ela em pé, ela consegue ficar com traço fino. E para preencher partes maiores, você deita um pouquinho mais ela, e o traço dela fica mais grosso. Então, você consegue fazer um preenchimento maior. Então, agora que é essa parte mais delicada, eu vou usar o traço mais fino. Eu marquei aqui só o contorno para eu não me perder no desenho, para não ficar difícil de eu me achar. E agora eu vou preencher toda essa parte aqui que eu contornei de preto. Você toma aqui bem clarinho, só para sujar um pouquinho aqui as laterais, mas bem pouquinho mesmo. Essa parte aqui e essa parte aqui do... da joaninha. E aqui também. Mas eu vou deixar ainda branco, mas eu vou dar só uma sujeirinha mesmo nas laterais. Para dar um efeito que não é totalmente branco, para dar um efeito mais natural. Agora eu vou fazer as manchinhas dela. Então, aqui essa parte vermelha já está bem seca, eu vou usar a canetinha preta mesmo. E vou passar por cima aqui, ó. Então, onde eu acho que tem as manchinhas, onde eu quero fazer uma manchinha, eu vou fazer. Então, aqui ela não precisa ser redondinha, senão perde um pouco do realismo dela. Então, a gente vem e faz uma manchinha. Com a canetinha, a gente fez essa cobertura preliminar. A gente fez o que é vermelho, ficou vermelho, o que é preto, ficou preto. E agora, a gente vai dar o tchan do desenho. Então, isso é o que diferencia um desenho simples, de um desenho legal, de um desenho que vai dar realmente aquele volume todo. Porque agora a gente vai começar a aplicar a luz e a sombra no desenho. Então, a gente vai começar a dar o volume dele. Então, aqui eu vou começar a aplicar o branco, onde tem luz. Vou começar a aplicar a parte mais escura, onde tem a sombra. E isso vai dando o volume. Isso vai ressaltar o desenho. E aí, ele vai criar, ele vai ficar mais realista. Então, vamos começar. E eu vou usar os lápis de cor agora. Eu separei aqui algumas cores, porque eu estou usando a caixa de 24 cores. Eu não estou usando a de 50. Então, eu separei aqui umas cores. Eu separei dois tons de marrom, porque de 24 só tem dois tons, esses tons aqui. Um tom de rosa claro, um branco, um vermelho e um preto. Então, vamos ver se eu for precisando. Eu vou mostrando para vocês o que eu vou usar. Então, agora, eu vou começar a aplicar aonde eu quero a luz e aonde eu quero a sombra. Então, eu vou começar com a luz. Aqui, essa parte aqui da carapaça dela é aonde eu quero mais luz. Só que o branco, ele pega até aqui na canetinha. Só que ele não vai pegar muito. Então, eu posso vir com a tosca, aonde eu quero que fique bem branco aqui, ó. E aí, eu posso vir até com o dedo, dar essa luz aqui que eu quero tanto que ele fique bem branco. Então, com a própria posca, eu dou esse efeito aqui. E aqui, eu também quero um pouco de brilho. Então, para dar um pouco da sutileza, eu venho com a posca em volta. Depois, talvez, eu precise realçar e eu faço de novo. Mas aqui, só para mostrar para vocês, geralmente, isso é o que eu faço por último. Mas eu estou fazendo para vocês poderem enxergar bem aonde eu vou querer a luz. Então, agora eu vou vir com o branco em volta e vou clareando sutilmente, porque eu já clareei bem aqui com a posca. Aqui, ó, só na carapaça dela. A gente não está nem entrando aqui nessa parte da cabeça. Olha já o volume que deu a luz. Agora, eu vou vir com os tons escuros. Eu não vou escurecer, eu vou pegar o marrom, que eu tenho mais escuro. E vou escurecendo outras partes. Eu vou escurecer com o marrom e com o preto. Aqui da carapaça já está pronta. Eu escureci aqui em algumas partes. Usei o vermelho de novo para dar mais brilho. Escureci com o marrom e com o preto em algumas partes. E aos poucos. E aí, aonde eu quero bem a luz, então eu venho com a posca e aplico, ó, aonde eu quero o branco bem intenso. Eu venho aqui. Aqui eu tenho essa posca mais fininha. Então, aqui eu vou fazer o detalhe da carapaça dela. E aqui também tem um detalhezinho. Então, aqui a gente consegue dar alguns detalhes com essa daqui mais fina. Agora, eu vou fazer as patinhas dela. Vou tomar arrumada aqui, porque se vocês puderam notar, aqui onde está o preto, ele não aplicou muito o branco. Então, eu vou vir aqui. E vou deixar o branco pegar nessa mancha preta aqui, para dar mais realismo. Nessas duas manchinhas. Agora, eu achei que ficou melhor. Mas isso é só um detalhe. Aí, é vocês que veem o jeito que vocês querem. A gatinha aqui do fundo, ela é mais preta mesmo. Então, eu estou reforçando com o lápis preto. E vou pegar aqui, ao longo de só um detalhezinho, para dar um pouquinho de volume. E aí, eu vou aplicar um pouquinho do branco. Também eu posso usar a posca aqui, ó. E fazer um detalhezinho. Só para dar um... Um pouco de volume. Aqui nessa parte do corpinho dela também. É mais escuro mesmo. Então, só aqui perto da carapaça, que eu estou aplicando um pouquinho de branco. Agora, essa patinha aqui, ela está mais próxima. Então, ela vai ter mais brilho. Então, aqui nessa parte mais para frente, eu vou aplicar mais brilho nela. E aqui, eu já criei o efeito. Está vendo, gente? Então, não tem mistério, não. Só com o branquinho mesmo. Eu vim aqui, só na parte de baixo. A parte de cima, eu deixei preto. Então, eu já criei a parte da luz. Eu posso vir com a posca fina também e criar, assim, ó. Uns riscos. Mas, também não há necessidade, se vocês não quiserem. E agora, eu vou fazer essa parte da cabeça e dessa patinha aqui da frente. Porque vocês conseguem ver. Ó, aqui está com realismo e aqui ainda não. Vocês conseguem ver bem a diferença. Agora, a gente vai começar a aplicar aqui. Eu vou fazer nessa patinha aqui da frente. Então, essa daqui, que ela é mais detalhada. Então, onde tem luz. Mas, nas laterais mesmo, eu estou aplicando luz. Estou deixando a parte de dentro mais escura. Eu vou dar um brilho maior em algumas partes com a caneta. Mas, também é só um detalhe. E, gente, eu vou começar do mesmo jeito que eu comecei a parte da carapaça. Eu vou começar com a posca aplicando aonde eu quero a parte branca. Porque, aplicando aonde eu vou querer a parte branca, eu já consigo definir os outros espaços. Então, aqui, ó. Que é a parte onde tem mais luz. Aí, com o dedo, eu já vou espalhando. Aonde eu quero a parte mais branca. Eu posso fazer pontinhos também. Porque, depois, a gente vai cobrindo com o próprio preto. Onde a gente não quer que fique tão claro assim. Essa parte aqui também, ó. Que é a parte da luz. Então, alguns detalhes aqui, vocês devem estar achando bem estranho. Mas, na hora que a gente começar a pôr os lápis de cor, vocês vão entender melhor. Agora, eu vou vir com o lápis de cor. Então, aqui, essa parte aqui é a que eu quero mais com luz. Então, eu vou vir com o branco em volta. Vou fazendo essa transição pra não ficar tão marcado. Aí, aqui, ó. Ele tem... Aqui, ele... Essa parte aqui, ele é bem marcado de preto. Então, eu venho com o preto e vou marcando. E vou cobrindo com o branco. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Aqui onde eu só coloquei o branco. Agora, eu vim com o preto e de redirecionei aonde eu quero essa luz. Então, eu fui esfumaçando com o preto e redirecionando pra ficar bem feitinho. Ó como já ficou melhor. Tá vendo? Tava assim, só o branco. De qualquer jeito. Agora, já tem um degradê. Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa nessa parte aqui. E pra pôs que eu só venho finalizar. Então, aqui é onde eu quero o brilho bem branco. Aqui também eu quero a parte bem branca do brilho. Aqui também. Então, aí eu coloco aonde tá precisando. E aonde eu quero bem que seja fininho, eu venho aqui com a caneta mais... Que essa daqui tem a ponta bem fininha, ó. E aí, eu arrumo essa parte da carapaça. Da cabeça. E nessa parte onde ficou muito preto também, a gente pode clarear um pouquinho com o branco. Só pra manchinha ficar mais realista. E aqui, eu vou fazer a sombra pra dar a impressão de que ela tá andando, de que ela tá em algum lugar. Então, eu vou fazer uma sombrinha, talvez com o cinza mais escuro. Bom, pessoal. Então, é isso. O desenho que foi fácil de fazer é rápido, prático. Ele exige um pouco mais, que a gente tenha um pouco mais de observação. Que a gente se destaque um pouco na luz e na sombra. Mas, é um desenho, se você for ver, é simples de fazer. Então, assim, não exige muito da gente. Exige mais atenção. E olha como ele ficou legal. A hora que a gente tira o zoom, assim, que a gente não vê tão de perto. Ele vai ficando mais vivo, mais realista mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.